Nesse momento a gente está chegando aqui na igreja, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Você está nos acompanhando através do canal Altema Reis, aqui acompanhando seu irmão e dona Valdemar, onde estão conhecendo aqui, pela primeira vez, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Essa aqui é a antiga, a igreja antiga.